Olha, um dos ladrões que atacaram o craque Neto foi preso. Cadê a Sandra, hein? Onde é que está a Sandra Redivo? Está aqui, na tela da Band. Me ajuda aí, o Claudinho Gigante. Este rapaz, preso pela polícia, era procurado por roubo. Ele faz parte da gangue do Quebra-Vidro e foi flagrado por câmeras de segurança atacando as vítimas no trânsito, na região do Morumbi, em São Paulo. Ele é um dos ladrões que roubaram o apresentador Neto da Band e o diretor de programa, Cascão. Segundo a polícia, o rapaz preso hoje é o que aparece nas imagens, usando uma camisa de time de futebol. Policiais da sexta delegacia estavam em diligência pela região central e identificaram o ladrão. Ele tentou fugir, correu e se escondeu debaixo de um carro, mas acabou preso. Latina, mas segundo a polícia, esse que acabou de entrar e foi preso é apenas um dos ladrões. Ainda falta o outro, que aparece nas gravações, que estava com este ladrão na hora do crime. A polícia também procura por este carro e o motorista, que estava esperando os dois ladrões, eles fugiram no veículo. Assim que os ladrões quebraram o vidro do carro onde estavam Neto e Cascão, eles pegaram o celular e, imediatamente, fizeram uma transferência via Pix de R$ 4.600. A polícia já identificou o conteiro, que é a pessoa que recebeu este dinheiro na conta. Trata-se de outro integrante da quadrilha, cujo nome aparece em outros sete boletins de ocorrência, como a pessoa que recebeu o dinheiro roubado. Ele ainda não foi preso.